O afastamento da presidenta Dilma Rousseff levou ao poder um grupo político bastante conservador. Isto deixou apreensivos as pessoas que atuam em defesa das crianças e dos adolescentes, temendo o retrocesso na legislação e nas políticas públicas de proteção a esses jogos. Essa preocupação tem fundamento, professora? Por quê? Então, no Brasil, embora as políticas e as leis já consagradas e já regulamentadas, elas parecem ter, já dar essa segurança de continuidade, mas como eu dizia agora há pouco, a luta é permanente para essa efetivação. E a gente está vivendo realmente um momento preocupante, onde muitas das políticas que já estavam estabelecidas, e para essas políticas efetivadas não basta só a lei, mas é necessário também a execução delas, a gestão delas, e essa gestão, ela está dentro de pautas governamentais, que no Brasil, ela é necessária às três esferas de governo, governo federal, estadual e municipal. Mesmo as políticas, elas tendo uma autonomia municipal, municipalização, pela Constituição garante isso, mas boa parte das ações municipais, elas dependem de transferências de recursos federais, e claro, mesmo a política, a garantia legal, ela necessita desses repasses, necessita de aprovações, e é necessário estar muito ciente disso. Por exemplo, um anúncio agora recente de eliminação de algumas secretarias, isso compromete seriamente a atenção na criança e adolescente, as políticas já garantidas por lei, como é o caso da proteção na criança e adolescente desaparecidas, que é um programa que é colocado dentro da Secretaria Nacional do Direito Humanos, e algumas dessas secretarias foram dispensas, como a da universidade, a da mulher, a da universidade nacional. Então, isso a gente teme que possa algum desses programas terem abalo ou impacto. Mas eu acredito ao mesmo tempo que essas conquistas, elas vieram da população. Então, a população que defende, que conseguiu a consagração dessas leis, elas podem também, essa população pode também se organizar em prol delas. Claro que a política social, ela acompanha esse movimento de conjunturas governamentais do próprio Estado, essa retração do Estado vai ter impacto, com certeza, quanto a gente tem de recursos, que isso possa, para que a política de fato aconteça. Mas há também a reclamação da população, né? Os movimentos, eles se organizam, não só nos movimentos organizados, mas através de conselhos, através de várias frentes que fazem essas políticas acontecerem. Esse é um movimento, digamos, natural aqui no Brasil, de como a política acontece. Aí eu acho que cabe não só o segmento mesmo de criança e adolescente, que é um segmento que, embora tenha um protagonismo, ele não tem tanta influência nessas decisões de políticas, mas os próprios segmentos profissionais, que já tem todo o envolvimento político na defesa dos direitos da criança e adolescente, vai com certeza demandar que a ação aconteça. E a população como um todo. Esse retrocesso não pode acontecer, não podemos deixar que aconteça. E assim, a gente já percebe, não só, não vamos dizer, com a própria saída da desdentadilma, porque houve, de fato, vários avanços na proteção à criança de 0 a 5 anos, na questão, como eu falei agora há pouco, da diversidade, mas a gente já está vendo que tem uma conjuntura nacional independente de políticas, por exemplo, a questão do desemprego. Se o emprego aumenta, e aí a gente vê novamente, mesmo o governo da presidência do Dilma, o trabalho infantil reaparecendo. E outros problemas que têm impacto direto de criança e adolescente, eles começam a ressurgir num momento de crise econômica, onde o social está muito ligado a essas condições.